É, mano, vamo lá. E aí, Nicolás, de boa, mano? Tá bom. Vamos lá. Que loucura, hein, cara? Vamo lá, cuida supercar... Eita, pô, tem cara entrando, véi. Eita, pô, hoje a sala tá cheia, hein? O negócio tá lotado. Hoje a sala tá cheia, velho. Supercar, loopride, what the fuck, mano? O what the fuck passou alguma coisa na minha tela, velho. Eeeeee... Eita, pô. A musiquinha... Como é que é a musiquinha, velho? Ah, por falar nisso, só eu, galera. Me segue no Twitter, arrobaGameranjosh. Nossa, velho. Eu sou legal, que louco. Eu sou legal. Segue eu também. Segue o Nicolás, ele tweeta coisas engraçadas do anegão. Nossa. O do... O Mike também tem um Twitter. É, eu tenho um Twitter, gente. Vocês sabiam disso, gente? Tem um Twitter, tem uma citainha de aranha também. Opa, oi? Que arrombado. Nossa, mas eu tô bom dia lá. Qual que é o seu Twitter, Nicolás? Vamo divulgar aí, gente. Aproveitem. Tá na descrição aí, gente. É, vacilão. Tá na descrição, não precisa ficar... Nossa, senhora. O Alan, o Alan... O Alan, o Alan... O Alan é das antigas, velho. Ele tá na descrição, velho. Ele tá na descrição, gente. Vambora, hein? Isso aí. Foi. Uhul. 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 Corrida fanta... Que isso? Que palhaçada é essa, mais? Ah, que mané palhaçada, velho? What the fuck, velho? Eu saí voando. Voei? Também. Nossa, o choro já começou cedo hoje, então. O choro começou super... Ah, o cara já terminou ali, ó. O cara já terminou aí. Uhul. Uhul, Superman das corridas, então. Pica das galáxas. Ah, esse Wallride foi mal feito. Esse Wallride foi mal feito. Pega, rapaz. Nossa, o ruim é que você volta lá da casa, né, velho? Ah, foi mal feito. Hum, bem feito é o de vocês, né? O que vocês fizeram? Seus arrombados. Olha lá, eu passo reto, velho. Seus arrombados. Uhul, cara, gente. Uhul. Ah, Deus. Mas esse Alan, eu não... Oi? O quê, velho? Olha lá, viu? Tem que dar algum totózinho. O quê? Vai dar totózinho no... Oi? Não, nada. Não tem que fazer nada, velho. Só não pode ir tão rápido, mano. Bacilão. Ah, eu tenho que adivinhar, então. Tem que ir a 60 por hora? Passei. 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 60? 60? 60 reais. 60 reais. Porra, tá dificultoso o negócio, né, velho? Tá dificultoso. Você passou da primeira parte, Mike? Ainda não! Que isso? Sério que vocês não passaram? Sério? Eu passei. Porra, vocês são um bichão mesmo, hein? O cara tava dando dica e nem passaram, velho. O que é isso? Ué, eu não tava ali. Nossa. Cara, velho. É mó... Você vê como ele é, né? Sai parando sozinho, velho. Nossa. Ah, eu tô pegando errado. Aproveitando aí. Segue lá no Twitter, gente. Arroba Gamer. Arroba Gamer. Vocês já passaram, gente? Vocês já tão quase terminando. É? Que loucura, hein? Que loucura. Você colocou duas voltas, Mike. Two laps. Two laps. Você não fez isso, né, Mike? Você não me fala. Ah, claro que fiz, né, velho? Claro que fiz, né? Corrida de uma volta é corrida... Oi? Isso aqui é uma... Isso aqui é a corrida with wall ride single. Single? With single wall ride nesse rio mais correto. É. Essa é a forma correta. Quando o bichinho pega o jeito, velho. Isso é o bichinho mesmo, hein? Isso é o bichinho mesmo, hein, doido? Quando pega o jeito, vai embora, né, velho? Pega o jeito ali da parada, gente? Single wall ride. O bichinho tem um jeito, né, gente? Tipo, alguns são mais rápidos e outros não. Eita, pô. O carro não freou. Eita. Que loucura, hein? O que foi isso aí, Niklas? Niklas, vamos lá, Niklas, e o Beto? É. É, vamos lá. Seu amigo Dudu entrou no comando. Magnata? Ah, Magnata. Cara, gente. Vamos lá. O comando do tourão ali, gente. Que loucura, hein? O que aconteceu? Você viu? What the fuck, velho? O carro foi todo errado agora, gente? Foi todo errado. Poxa, Mike, sério? Oh, o cara já armou, velho. Nossa senhora, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Olha o outro arrombado. Nossa, beleza. Nossa, que palhação, gente. Nossa, eu vou ver a câmera do Mike aí. É o palhação, né, velho? O Alan ali, ó. Nossa, mó palhação. Que palhação. Fica tirando a ondinha ali, ó. Vai tirar a ondinha, rapaz. É. Vai jogar na moralzinha aqui, velho. Na moralzinha. Vai jogar na moralzinha, é. Então, então. Se é o bichão mesmo, hein? Não, 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 não. Eita. Já passou do All Ride, mãe? Chora, rapaz. Chora mais. Eu que vou ser o determinante aqui, ó. Do ONC, velho. Falou, campeão. Falou. Eu vou terminar. Vai ter gente que vai não comparecer. Uhul. Você vai se lembrar. Você não vai conseguir dormir depois de fazer isso, velho. Ah, olha isso. Cadê o Nicolas, velho? O Alan. Ele tá no looping lá, velho. Uhul. Essa é a coisa da luz. Looping with... Oh, Nicolas. Sinto muito, mas eu não posso esperar, velho. Tem um cara na minha cola. Ele está sedento para terminar, velho. Não, vou me lembrar disso. Olha o cara ali, velho. Não, não. Tudo bem. Fazer o quê, velho? O Stroke tava ali, velho. O Stroke tava ali. Não sei. Desculpa, Nicolas. Foi a peça determinante. Assim, ó. Chulapa. Eu passei de primeira ali. Ah, agora ele passou. Agora eu passo. Agora ele conseguiu. Não, o Mike esmeralou. Velho, não ia adiantar. O cara ia passar, mano. Não. Não foi culpa do Mike, Nicolas. Aceita. Aceite, Nicolas. Aceite. A culpa foi apenas sua. Oi? Não foi, não. Quer dizer, galera. Gamer Osh, em arroba. What the fuck, velho? Ô, Alan, cê tá... Olha, cê tá insanão. Por quê, velho? Eu tenho direito de divulgar no Twitter. Cê tá insanão, velho. Cê tá insanão. Me segui lá pra trocar um vídeo. Cê tá insanão, velho. Hã? Oi? Oi? É, ué. Ô, Nicolas, agora me conte, velho. É, gente. Culpa do cara ali, né, velho? Que não... Salve, Wolfman. Dezessete. Salve, rapaz. É isso aí. Salve pro veneno. 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 Ó. Ô, Nicolas, duplo. Cê viu, gente? Salve, gente. Salve, seus arrobados. Então, se vocês gostaram, espero que tenham gostado. Mais uma corrida no GTL Online de PC. Falam? Tchau. É, arroba gamer. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falou, Nicolas. Até a próxima. Falou.